Olha, pastéis de carne moída com bacon, com café da manhã, aí ó, quentinho na hora, os pastéis macio, aí pastéis de bacon com carne moída, pastéis feito azói. Ah, não sob medida, importante é o conteúdo, tá quentinho, ó, feito agora, olha, uma massa simples, fácil de fazer, muito gostosa. A massa é comum, só que nessa massa vai uma colher rasa de fermento para bolo, e essa massa é feita com água morna. Água morna, e uma colher rasa de sal, 300 gramas de farinha, você faz muitos pastéis. Olha aí, que delícia, de bacon e carne moída. Ó, muito gostoso, quentinho na hora para um café ou para fazer um lanche da tarde. Olha que delícia. Pastéis macio, gostoso. Canal Arroba Luceno Limpo, até mais, muito obrigada.